Olá pessoal, a Arquitetura Viva traz para vocês Eco-Urbanismo. É um post originalmente feito para o site Gaia Projetos Sustentáveis, que faz parte também do mesmo grupo da Arquitetura Viva. Antes de ir ao tema, vamos à nossa promoção de Natal. Visite nossa loja, arquiteturavivabr.com, e veja estas promoções. Estão bem interessantes e tem aqui o presente que você quer dar ao seu ente querido. Tem esta exclusiva linha de crochê, onde você pode adquirir esta árvore, em tamanho de 80x40, e esta maravilhosa bota, para o Papai Noel pôr o seu presente aqui. Preços acessíveis, tem estas peças únicas, raridade, um anjinho de metal, que já vem acompanhado da vela. Este Papai Noel, ecológico, feito com bananeira e tecido customizado. E ainda há as peças sob encomenda, a linha Noel, pano de prato temático do Natal, Papai Noel na lata, interessante para dar de presente às crianças. Este kit de empreendedores de recado vem em quatro, um preço também bem acessível, e ainda mais acessível a linha econômica, onde tem preços aí até abaixo de 10 reais. O tema desta semana é eco-urbanismo. Em 2008, o mundo alcançou um marco invisível, porém significativo. Pela primeira vez na história, mais da metade da população humana, 3 bilhões e 300 milhões de pessoas, estão vivendo em áreas urbanas. Até 2030, esse número deverá chegar a quase 5 bilhões. Muitos dos novos habitantes urbanos serão pobres. O futuro dessas pessoas, o futuro das cidades nos países em desenvolvimento, o futuro da própria humanidade dependerá das decisões tomadas agora em preparação para esse crescimento. Mesmo considerando a rapidez do crescimento da população urbana ao longo do século XX, de 220 milhões para 2,8 bilhões, o aumento urbano previsto para o mundo em desenvolvimento nas próximas décadas não tem precedentes. Esse crescimento será particularmente acentuado na África e na Ásia, onde a população urbana se duplicará entre 2000 e 2030. Ou seja, o crescimento urbano acumulado dessas duas regiões ao longo de toda a sua história será duplicado em apenas uma geração. Até 2030, as cidades do mundo em desenvolvimento responderão por 80% da população urbana. A urbanização, o aumento da parcela urbana na população total, é inevitável e pode ser positiva. A atual concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem, de fato, um quadro ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor oportunidade de se escapar dela. As cidades também refletem os danos ambientais causados pela civilização moderna, entretanto, os especialistas e os formuladores de políticas reconhecem cada vez mais o valor potencial das cidades para a sustentabilidade a longo prazo. Mesmo que as cidades gerem problemas ambientais, elas também contêm as soluções. Os benefícios potenciais da urbanização compensam amplamente sua desvantagem. O desafio está em aprender como explorar suas possibilidades. Em 1994, o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento conclamou os governos a atenderem as necessidades de todos os cidadãos, incluindo os forceiros urbanos, de segurança social e infraestrutura básica e serviços urbanos, eliminando problemas de saúde e sociais. Mais recentemente, a Declaração do Milênio das Nações Unidas destacou o crescimento da pobreza urbana, especificando na meta 11 a modesta pretensão de até 2020 ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. Deixe o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, nos sigam nas redes sociais e lembre-se, visite a nossa loja e boas compras. Até o próximo vídeo. Obrigado.